Desde o início do ano, Lula e Marconi vêm conversando. A primeira conversa foi no estado de São Paulo, com a organização de Geraldo Alckmin, que é pré-candidata a vice de Lula, sobre uma possível aliança do tucano com o petista Luiz Inácio Lula da Silva. Isso já está concretizado, segundo uma fonte. Só depende do Marconi. Na política, ou é, ou deixa de é.